Olá galera, bom dia, tudo bem? Agora 4 e meia da manhã, vou sair agora para minha longa jornada até a Califórnia, vai ser 16 horas até Houston, que eu vou dormir lá essa noite, então acompanha aí meu dia. Comidinha aqui separada, a porta está aberta, tem que fechar daqui a pouquinho, mala tudo pronto e vamos que vamos. São 3 horas de viagem, estou chegando aqui em Orlando, o ponto de pegar a estrada na madrugada é que você pega bem vazio, a estrada aqui nos Estados Unidos são quase um tapete, muito bom dirigir, mas tem que tomar bastante cuidado com radares móveis, às vezes tem policial com radar e tal, então tem que manter a velocidade sempre, então por enquanto está tranquilo aqui a viagem. Como é uma viagem muito longa, a cada 4 horas eu tenho parado para comer alguma coisa, para dar uma esticada, para abastecer o carro também, então super indico, apesar da estrada ser muito boa, dá uma paradinha, relaxa o seu corpo e continue indo. Aqui nos Estados Unidos existem algumas áreas onde se chama rest area, para o cara parar, dormir, quando ele se sente cansado, tá vendo? Aí por um lado fica só os caminhões, para o outro os carros. É um lugar seguro, onde você pode comprar água, você pode parar o seu carro, entendeu? E isso é bem interessante, porque o cara sente sono, não necessariamente ele precisa ir num posto para dar uma descansada, mas existe essa rest area ali e olha que interessante, além disso, além de você poder estacionar o carro embaixo de uma árvore, por exemplo, tem umas mesas, tá vendo? O pessoal dá uma descansada, dá uma esticada no corpo, tem água ali disponível para as pessoas, enfim, bem interessante. O uso do banheiro gratuito também, olha que legal. Galera, uma dica, para você que vai pegar estrada nos Estados Unidos, mas quer dar aquela economizada igual eu, traga sua quentinha, né? Coloca numa sacola plástica térmica e em algumas conveniências eles deixam esquentar, eles têm micro-ondas só para atender a galera que viaja e quer esquentar comida. Então, fica a dica. Caso você queira, por exemplo, esquentar sua comida ou esquentar alguma coisa, né? Tipo, as crianças, eles têm micro-ondas ali que você pode esquentar. Bem legal. Eu estou no Alabama. A Alabama é muito rapidinho, porque se você olhar no mapa, é só uma pontinha. Então, aqui eu passo menos de uma hora, mas de qualquer forma, assim que você sai da Flórida, você já vê ali que no Alabama você vai passar por uma ponte assim, né? até parecida muito com a ponte Rio-Niterói, no Rio de Janeiro, e depois você vai passar por um túnel no meio da cidade, ali atrás. Então, e você já vai começar a enxergar algumas placas escritas já de Texas, né? Que é o meu primeiro destino de hoje. Cheguei em Mississipi, então eu vou perceber que aqui a vegetação é muito mais próxima da estrada, né? Mas ainda assim, a estrada é muito boa de andar. Fora essa paisagem linda, né? Sensacional. Vai chegando perto do Texas e a gasolina vai ficando mais barata ainda, ó. Por exemplo, aqui no Mississipi, se você consegue ver ali, vai estar R$ 1,75 a gasolina. Muito barato mesmo. Pense em viajar pra fora do Brasil, mas não sabe falar inglês, não se preocupa, tá bom? O inglês é muito importante, mas existem algumas técnicas e ferramentas que você pode utilizar pra realmente alcançar o seu ideal aí na língua inglesa e não passar perrengue durante a sua viagem. Tá legal? Então, aqui embaixo no link da descrição tem um curso chamado Viajando no Inglês. Curso de inglês pra viajantes. O melhor custo-benefício dessa área, e o melhor de tudo é que vai te ajudar a não passar nenhuma dificuldade na sua viagem internacional. Caminho de Houston, eu tive que passar aqui por Louisiana, uma cidade chamada Lafayette. Aí, passando aqui por dentro da cidade, esse lindo pôr do sol, no meio dessa ponte, E se inscreva noлектron micro, no meio dessa ponte. Cad vacation de hoje, beleza? Música Chegando no meu destino final 17 horas de estrada Só tem que tomar cuidado porque O fuso horário da Flórida É um E daqui da Texas é outro Música Mas graças a Deus Tudo certo até agora Salve, salve galera, beleza? Bom dia, depois de 17 horas e meia de viagem Descansei aqui em Houston Na casa de uns amigos E agora bora pro segundo dia de viagem Música Música Vamos lá, segundo dia de viagem Eu vou pegar aqui O caminho de Houston Até El Paso Serão 10 horas de viagem até lá Talvez eu dê ainda uma esticada Um pouco maior Mas vou pegar bem a fronteira com o México Música 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 O mais engraçado de passar pelo Texas É que do nada Você tá dirigindo na highway Na rodovia Aí você para numa cidade Típica cidadezinha de filme Assim, americano Cidade pequena Onde tem um posto Uma igreja Um banco Um McDonald's Tudo muito com cara De velho oeste Também, sabe? Bem interessante Parece que eu tô dirigindo Numa cidade cenográfica Que parecida aqui Música Música Ério, dos anos 70 Do Texas Assim Bonitinho, cara Olha que legal Que charme Gente, acabei de ver que tá fazendo 2 graus lá fora. Por isso que eu morri de frio na hora que eu saí pra abastecer. Vou até pegar uma calça jeans, ó. Tô de bermudão, de boa. Pior que eu vim com a camisetinha normal, porque eu vi que estaria tropicalzão o tempo. Mas deu uma virada boa no tempo, hein? Então sempre é bom, ó. Deixa um casaquinho já na mão, assim, caso precise. Caraca, galera! Acabou de passar um veado na minha frente, cruzou assim. Diferença de, sei lá, 10 metros de distância, cruzou assim, muito rápido na minha frente. Ainda bem que eu tava atento aqui, deu uma freadinha, deu uma segurada. Mas na estrada da... Principalmente aqui no Texas, que tem muito verde, assim, ao redor. E se você perceber, depois eu vou mostrar pra vocês um pouco da estrada. Tem algumas grades na lateral, assim, justamente pra evitar que animais silvestres cruzem as estradas. Mas é um pouquinho assustador, assim. Você tá dirigindo, daqui a pouco passa um animal correndo pra frente. Aqui é a minha caranga. Vou mostrar um pouco pra vocês o que eu tenho dentro do carro. Kit de sobrevivência. Primeiro dia eu trouxe aqui uma quentinha aqui dentro. Também uns biscoitos e frutas, tudo. Documentação aqui. Enfim, e sempre o ketchupzinho pra dar aquele saborzinho na comida, né? E aqui também eu tenho a minha bíblia. Minha bíbliazinha em inglês. Bom pra praticar. Todo dia de manhã, antes de sair, eu leio algum capítulo. Pedindo a proteção e a mão de Deus durante o meu caminho. Além de você dar uma olhada no mapa, sempre dá uma olhada nas estradas principais que você tem que pegar. Beleza? Tô aqui nessa cidadezinha. Bem legal, bem estilo de cidade pequena mesmo. Do nada, igual eu falei, você tá na rodovia, tem que reduzir pra caramba pra... Pra... Pra parar porque tá passando no meio da cidade. Tem que diminuir a velocidade. Estamos aqui, eu e ketchup. Né ketchup? Todo sujo. Bora molhar. Começou a chover. Bom galera, esse aqui é outro exemplo de do nada... Do nada. Tipo, aparece do nada, brota um cruzamento que você tem que parar. Porque placa de par e aqui nos Estados Unidos você realmente tem que parar. Não é diminuir a velocidade da... Parar mesmo. Não, porque o nada. O pessoal, ele cultiva e cuida muito dessa questão histórica, né? Do Texas. Pra quem não sabe, o Texas tentou a revolução. Tentou virar um país, República do Texas. Mas enfim, os Estados Unidos não... Não permitiram e etc e tal. Muito legal essa história. Uma outra curiosidade é que a gasolina do Texas é a gasolina mais barata de todos os Estados Unidos. Eu já passei por posto que eu paguei 1,15 o litro, né? Então, muito barato mesmo. Aqui é o mapa do Texas. E esse aqui foi meu dia 2 praticamente. Saí de Houston. Aqui do lado leste do Texas. Peguei essa estradinha aqui. Vim pra pista 10, né? Que é a famosa pista 10 que corta aqui os Estados Unidos. E tô aqui, ó, subindo, 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 subindo ela. Vou chegar muito próximo da fronteira com o México. Aqui. E vou dormir aqui em Alpasso hoje, ó. Texas é gigante, hein? Bom, galera. Como eu disse, eu tô passando por um caminho muito perto da fronteira com o México, né? E olha que interessante. Se eu olhar pra esquerda, aquelas luzes lá na esquerda, acho que talvez você consiga ver. Lá é a cidade de Guadalupe, que já é México. O que divide e faz fronteira com os Estados Unidos é o rio, chamado Rio Grande. Que tem aqui entre essa estrada, que é a estrada 10, né? A rodovia 10. E a cidade de Guadalupe. Depois aí de 11 horas de viagem, completei meu segundo dia. Como eu não tinha nenhum amigo aqui em Alpasso, nessa região, tive que alugar aí um quartinho de hotel mesmo. Acho que eu paguei 39 dólares, se não me engano, nesse quarto. Mas eu sei que tem café da manhã e tudo, então eu quero sair bastante satisfeito amanhã com o seu último dia de viagem. Fica aqui logo na beira da estrada e vou descansar. Valeu? Até amanhã. Bom, acordei aqui, galera. E olha a surpresa. Pela primeira vez na minha vida, vejo neve. Neve no meu carro. Caraca! Pela que eu não acordei a noite pra vir sentir e tal. Mas tomara que agora o carro ligue, né? Que top! Bom dia, galera. Essa noite foi frio, hein? Aqui no hotel, até senti falta da minha esposinha do meu lado pra me esquentar. Vamos que vamos. Partiu Los Angeles! Eu tô aqui bem na fronteira com o México. Sim. O meu destino é aqui na Califórnia, tá vendo? Aqui na esquerda. E essa linha mais grossa aqui, ó. Essa linha aqui. Já é a fronteira com o México. Ou seja, eu tô bem, bem, bem na fronteira mesmo. E vou passar quase perto aqui da parte de migração. Cheguei! Em Novo México. Oficialmente aqui. E essa parte branca na pista, gente, não é sujeira, não. É neve! Inclusive tá nevando um pouquinho agora. O que eu indico pra quem for dirigir nos Estados Unidos e olhar na previsão do tempo e ver que vai tá ou frio ou possibilidade de neve, né? Existe um tipo de pneu que ele serve tanto pra ambientes quentes quanto pra ambientes frios. Tive que parar aqui no posto, abastecer. Mas também tô parando porque o carro tá escorregando muito, ó. Muito, tá? A estrada tá muito escorregadia. Mas não tá fácil não, cara. Tô super devagar na pista. Porque olha como é que a pista tá. Inclusive, hoje de manhã eu fiquei pensando. Cara, eu não tive nenhum desafio tão grande durante essa viagem. Mas tá sendo aqui, ó. Dirigir na neve. Cara, que difícil. Sério, muito difícil mesmo. Eu queria muito fazer aquele anjinho no chão. Que é famoso. Porque quem vem na neve a primeira vez sempre faz aquele anjinho no chão, né? Mas eu tô com mó... Ah, mó frio. Acho que eu vou brincar disso hoje não, hein? Vários carros pararam aqui, caminhões também, porque a estrada tá bastante escorregadia. Vou ficar aqui um tempinho também, ver se o sol aparece um pouco. Nem que eu espere aí uma hora. Mas o importante é a insegurança, né? Só que legal, galera. Eles dão muito valor a essa questão, né? Do índio. Eu sei que tem as suas brigas, as suas desvalorizações ainda hoje. Mas acho bonito essa tradição que eles têm aqui entre Texas e Novo México. Nossa, que tremendo de frio. E é muito bonita as artes dele, tá vendo? Tá de comprar e levar pra minha casa. É pena que eu não tenho casa ainda. Sempre que tem um roupão desse de peruano, cara. Olha que legal. E além disso, eles dão café e chocolate quente de graça. Pros motoristas, quando tá muito frio. Confesso, confesso, confesso. Eu não me preparei pra ir. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Não sei o que aconteceu, talvez algum acidente, mas isso pode acontecer, né? Vou aproveitar que eu estou parado aqui no trânsito e vou falar algo interessante. Tudo se torna muito mais lento quando está nevando ou quando a pista está congelada, certo? Então a aceleração do carro vai ser mais lenta, a freada vai ser mais lenta, tudo vai ser mais lento. Então é muito importante você manter uma velocidade abaixo da velocidade máxima da pista dirigindo com muito cuidado e precaução justamente por ser algo muito novo para você, que é dirigir na neve, igual foi para mim. Bom, descobri aqui porquê, estava tudo parado. Acidente, infelizmente, tomara que não tenha se machucado, né? Provavelmente foi por conta da neve, que estava escorregando bastante. O caminhão aí tombou. Mas na torcida aí para que ninguém tenha se machucado, né? Partiu Los Angeles! Os floquinhos de neve estão caindo. Gente, que surpresa, hein? Nunca eu ia imaginar que pleno outubro eu estaria pegando neve aqui no Novo México. Ai, ai, ai. Cheguei no Arizona após muita luta contra a neve, acidente na pista, pista molhada. Música Vou dar uma limpada aqui no vidro porque estava muito manchado, né? Faltam ainda quatro horas de viagem. Música Mais um final de dia, estou em Fênix. Música Entrei agora na Califórnia! 11h30 da noite, cheguei. Glória a Deus. Obrigado, Papai do Céu, por essa viagem longa. Obrigado a você que acompanhou aí durante toda essa trip. E tamo junto. Vou descansar, valeu. Short joyful grazes to God. All the earth sing about the glory of his name. Música 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 Se inscreva no canal e ative o sininho.